O prefeito mandou o projeto 094 para esta casa e como já havia conversado com o próprio prefeito, nós temos uma comissão de vereadores aqui e ficou definido que foi feito o pedido de vista de minha autoria, do vereador André Leal, para que faça, realize a audiência pública. Esse projeto, ele é um projeto bastante amplo e a população tem que estar ciente, tem que saber o que está acontecendo. Os moradores do bairro Nossa Senhora Aparecida, Maria das Graças, já ficou definida a data da nossa audiência pública aqui na Câmara. Acredito que o prefeito deva fazer também ainda essa semana uma audiência pública. Segunda-feira, dia 17, às 14 horas, eu convoco a população e principalmente os moradores que tem lote no Nossa Senhora Aparecida, Maria das Graças, namorada do Sol, compareça a esta casa porque a audiência pública é um momento oportuno de discutir, de ouvir, de dar sugestão, de dar proposta. Mas eu achei muito importante, um projeto bastante amplo e foi aquilo que vem de encontro que a gente vinha cobrando do prefeito. O que acontece? Loteamentos que já tem doação de terreno há mais de 10 anos. Já passaram por vários proprietários e hoje ainda continua sujo. Estamos num período chuvoso, a dengue está aí e você fica, mora de um lado de um terreno, o Baltio, que está abandonado. Você cuida do seu terreno limpa e aquele cidadão ali não preocupa. Então, o município, são vários artigos lá, mas um dos artigos ele vai dar um prazo. O cidadão voluntário passou por 10 donos, hoje eu sou o dono atual, vou no tributos, me apresento, identifico, comprova de endereço, esse terreno lá é meu, vamos fazer o cadastro no seu nome, se o terreno estiver sujo, vai dar um prazo para você limpar. E o mais importante, num período de seis meses, o proprietário desse terreno, que levar três notificações, o terreno volta para o município. Hoje nós temos muitas, a população, muitos que estão precisando de lote, e o lote baldio aí, com estrutura, água, luz, telefone, asfalto, e o município não pode ficar esperando a boa vontade que eu chamei e chamo de muitos especuladores. Somos sabedores de pessoas que têm muitos lotes, não é um nem dois, não são vários. Então virou especulação imobiliária. E o Poder Judiciário, o Poder Executivo, juntamente com a Câmara Municipal, tivemos uma oportunidade, uma reunião com o Dr. Rodrigo, Ministério Público, ele sugeriu também, falou, é muito importante a audiência pública, o Ministério Público é parceiro, está junto, realiza a audiência pública, ouvir a população, para que chegue a um consenso da melhor forma, porque a Autaraguaia precisa andar, pensar na frente. Vamos fazer audiência pública, ouvir, e pedindo a tribuna aí, para todos os vereadores, não só a comissão, todos os vereadores, ajude, nos ajude, faça sua parte, colabora com esse projeto aí, que quem tem a ganhar é a população de Autaraguaia. O André Leão já entrou também na sessão, dois projetos de leis polêmicos. Qual foi o resultado desses projetos? Na realidade foram três, mas um como a questão de redução de número de vereadores, ele tem que ser votado em dois turnos, mas teve uma votação hoje, e o único voto a favor do projeto foi meu, e os outros dois, para reduzir o salário de vereador, também fui favorável, e já sabia, eram sabedores que a maioria ia votar contra, a redução da verba indenizatória, que eu também sou contra a verba indenizatória, e sou a favor de diária. O vereador viajou, ele justifica, presta conta do seu deslocamento, do gasto que teve com despesa de combustível, refeição, estadia, isso é importante, uma maneira de incentivar o vereador a ir lá na capital, ir na Secretaria de Saúde, Segurança, Infraestrutura, tentar recurso para o nosso município, ir na Assembleia Legislativa, conseguir emenda parlamentar, temos vários vereadores atuantes aqui, então, prestou conta, tem direito à diária, é mais do que justo. Fui o único também a votar a favor do projeto de iniciativa popular, que parabeniza o pessoal que elaboraram, a Câmara Municipal, a Casa do Povo, tem que ouvir a demanda, a necessidade que a população almeja, e estamos aqui, o vereador Vanderlei está preocupado, eu sou o vereador do povo, fui eleito para representar o povo, então, enquanto eu estiver com esse povo, eu estarei defendendo. Vanderlei, você foi a favor desses projetos de lei, porque você acha que é um custo desnecessário para o município? Sem dúvida, hoje temos exemplos aí, equipe de transição, não só no governo do estado, como em Brasília, está vendo os gastos, as despesas que está tendo, e é o momento de nós fazer a nossa parte, somos sabedores, a questão desse que foi para o segundo turno, hoje nós estamos em 11 vereadores, ao Taraguai, 18 mil habitantes, não há necessidade de 11 vereadores, eu acredito que 9 aqui faz um trabalho bem feito, e a economia que o município vai ter, então, são projetos que vêm de encontro com a demanda, o povo tem que, os nobres vereadores, entender a necessidade do povo, temos que ouvir o povo, mas infelizmente não está acontecendo aqui na Câmara Municipal de Altaraguai, mas o vereador Vanderlei está com o seu gabinete de portas abertas, estamos para defender o povo.